Ao longo de anos ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Existem histórias de crianças que por serem solitárias durante muito tempo, acabam por criarem amigos imaginários. Seriam esses seres mera criação da mente humana? Seriam seres sobrenaturais ou até entes perdidos que voltam ao plano dos vivos? Na rede social Reddit, um dos usuários resolveu lançar uma pergunta curiosa para os membros da comunidade. Qual foi a coisa mais perturbadora que seu filho disse ao falar sobre seu amigo imaginário? As respostas esperadas podiam ser coisas comuns. No entanto, o que ninguém esperava é que os comentários em resposta à pergunta teriam um cunho realmente sinistro. O que você vai ouvir agora são as sete respostas, entre todas, que acabaram assustando quem visitou o post. Quando meu irmão era pequeno, ele agia como se houvesse anjos falando com ele o tempo todo. Um dia, minha mãe acabou ouvindo ele dizer, eu não posso matá-lo, ele é meu único pai. 3. Roger, o amigo imaginário do meu irmão menor, vivia embaixo da nossa mesa. Roger tinha uma esposa e nove filhos. Roger e sua família viveram pacificamente conosco durante três anos. Um dia, meu irmãozinho anunciou que Roger não estaria mais por perto, já que ele havia se matado e atirado em toda a sua família. Eu não sei se ele se lembra disso, mas a sua real falta de remorso foi inquietante. 4. A mãe de um dos meus alunos nos contou em uma reunião que estava preocupada porque seu filho de sete anos falava sobre um fantasma invisível que conversava e brincava com ele em seu quarto. Ele disse que o fantasma se chamava o Capitão e que era velho, branco e tinha barba. A criança contava para a mãe que o Capitão dizia que, quando ele crescesse, seu trabalho seria matar pessoas e que o Capitão diria quem precisava ser morto. O menino chorava e dizia que não queria matar ninguém quando crescesse, mas o Capitão falava para ele que não havia escolha e que ele se acostumaria a matar com o passar do tempo. 5. Minha filha costumava me contar sobre um homem que entrava no seu quarto todas as noites e fazia o sinal da cruz em sua testa. Eu achava que era só um sonho. Então, minha sogra me mandou algumas fotos de família. Minha filha olhou diretamente para a foto do pai do meu marido, que faleceu há 16 anos, e disse Esse é o homem que vem no meu quarto todas as noites. Depois, meu marido me contou que o seu pai sempre fazia o sinal da cruz na testa dele quando ele era pequeno. 6. Quando minha filha tinha 3 anos, ela tinha uma amiga imaginária que se chamava Kelly e vivia no seu guarda-roupa. A Kelly ficava sentada em uma pequena cadeira de balanço, enquanto minha filha dormia, bobeiras normais de amigos imaginários. De qualquer maneira, o tempo passou e dois anos depois, minha esposa e eu estávamos assistindo Horror em MTV, um filme de terror. E nossa filha entrou bem na hora em que a garota morta fica com os olhos negros. Longe de parecer inquieta, ela disse Essa se parece com a Kelly. Nós perguntamos, que Kelly? E ela respondeu Vocês sabem, a garota morta que vivia no meu guarda-roupa. 7. Meu irmão menor costumava falar sobre uma mulher que o visitava no quarto à noite. Ele dizia que ela usava um vestido vermelho e que seu nome era Franny e que ela cantava para ele. Dizia também que ela flutuava. Bem, de fato, eu tinha um parente que havia morrido anos antes dele nascer, que se chamava Franny. Sua cor favorita era vermelho e eu acho que ela foi enterrada com um vestido vermelho. Quando mostramos uma foto dela, ele confirmou que era ela quem o visitava. Na sua opinião, os amigos imaginários seriam seres de mera criação da mente humana? Seriam seres sobrenaturais? Ou entes perdidos que voltam ao plano dos vivos? Você conhece alguma história parecida? Comente. Esta é apenas mais uma história entre incontáveis lendas e mistérios. Atenção careuma